Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o João do Mix Tudo, pra mais um vídeo no canal. Hoje eu tô com uma bateria aqui com o Moto Z2. Esse é o XT1710, Moto Z2 Play, tá? Esse aparelho, galera, ele veio na assistência com o seguinte problema. Ele desligava do nada e a bateria também tava descarregando rápido. Muito rápido, entendeu? Então, tipo assim, esse aparelho, a bateria dele é pequena, entendeu? Então, tipo assim, ele não vai durar muito tempo a bateria, porque ele consome muita bateria. Esse aparelho consome muita bateria, pela tela, pelo display da tela ser grande e ser super AMOLED. Se a pessoa colocar o brilho alto, então, com certeza a bateria vai acabar mais rápido. Mas esse aqui tava acabando com 30 minutos, meia hora, 30 minutos a 40 minutos, tá? Então, foi o seguinte, esse aparelho, eu vou trocar a bateria dele, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, alguém que nunca trocou aí, o segredo pra abrir esse aparelho sem poder danificar o display ou a tela, tá? O touch. Já removi o touch, né? Então, gente, é o seguinte. Esse aparelho, pra vocês abrirem ele mais fácil, o que vocês vão fazer? Vocês vão jogar o ar quente por cima do touch, joga o ar quente, não joga muito ar, senão você pode danificar o display, tá? Com ele fechado, você vai pegando e joga um pouquinho de álcool isopropílico na ponta da espátula, tá? E vai fazendo assim, vou tirar aqui, vou mostrar pra vocês. Vocês vão fazendo aqui assim, ó, devagarzinho, deixa o álcool ir caindo na cola, entendeu? O álcool vai entrando na cola e vai amaciar a cola e descolar a cola, entendeu? Feito isso, vocês vão colocar pouquinho, pouquinho álcool, tá, galera? Esse álcool normal de cozinha, assim, não dá certo, não. Tem que ser o álcool isopropílico, porque ele é 99% alto. Colocou o álcool aqui, vai fazendo aqui de lado, aqui também, tá, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, vai fazendo aqui, ó. Vocês tem que medir o tanto que a espátula pode entrar, se ela passar aqui, você pode danificar o display, tá? Você pode ver que o display tá intacto, ó, não tem, não danificou em nada. Então, o que vocês vão fazer? Vão colocar aqui, ó, e vão fazendo assim, ó, bem devagar, tá, galera? Bem devagar, ó, vai indo, tá? Vocês vão fazer desse lado e desse lado a mesma coisa. Você chegando embaixo, vocês tem que tomar cuidado pelo seguinte, com esse flex aqui, tá, ó. Ele tem o flex do sensor digital dele, tá? Se você jogar a espátula pra cima, vocês podem rasgar aqui. Mas é bem difícil, a pessoa que quer mexer, só vê o vídeo aqui que vocês vão ver que não tem segredo. Aqui vocês podem jogar a espátula bem aqui, assim, ó. Vocês vão colocando e vão colocando a wall. Feito aqui, vocês jogam a espátula mais pro canto aqui e vai tirando, entendeu? Então é isso, galera. É... o que eu queria mostrar pra vocês é isso. Essa bateria é a original que veio no aparelho, tá? E essa aqui vai ser a que eu vou trocar, ó. Mostrar pra vocês. A numeração dela é HZ40, tá? É a mesma daqui, ó. HZ40. Porém, essa é a original de fábrica, tá? E essa bateria é a primeira linha. Não é... não é o 100% original, não. Mas é a mesma... o mesmo tamanho, tá? Vou tirar aqui pra vocês, ó. Deixa eu botar pra vocês verem aqui, gente, ó. É o mesmo tamanho, ó. Tudo igual, tudo certinho, tá? Então eu vou fazer a troca da bateria aqui, né? Depois vocês pegam tudo quando trocar, colocam a fita dupla face por cima do flex Caso o aparelho cair, não soltar da bateria, beleza? Valeu aí, galera. Espero ter ajudado alguém. Se inscreva no canal e deixe seu like.